Fala, colorados! Beleza? Eu sou o Jay Nelson, pode ver aqui na parede, ó, mais conhecido como Colorado Hater. Ele é um cara que torce pro Internacional de forma crítica, metendo pau no time, a fim de melhorar ele pra gente ser campeão, finalmente, de um título expressivo, né, que faz tempo que a gente não é campeão. Eu não sou gaúcho, sou um cara que nasceu no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e torço pro Internacional, né? Essa é a paixão de um colorado fora do estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, é o seguinte, tá faltando um personagem na internet que tem que confrontar palmeirenses, corintianos e flamenguistas, responder eles à altura, responder o Neto à altura, responder o Baldass à altura, como torcedor. Eu acho que, assim, ó, tá faltando a interface entre torcedor, o cara que é empolgado, que vê todos os jogos da categoria de base, do time principal, a vida inteira, como eu, né, e eu quero, tipo, responder esses caras, porque a gente fica meio que sem poder responder, né, só nas redes sociais. Então, eu vou ser esse torcedor aqui que vai responder o Neto, o Baldass, o JB e tal, com respeito, claro, mas sem deixar de, sabe, confrontar as ideias. Eu acho que, com edição, que é o skill que eu tenho, uma habilidade que eu adquiri ao longo de 10 anos no YouTube, com a minha carreira que eu tenho, eu vou seguir aqui respondendo eles, e eu espero que esse quadro novo, que eu vou inovar no YouTube, mostrando uma edição bem diferente, eu espero que tá faltando esse mercado aí de YouTubers de futebol, eu espero que vocês gostem demais, então seguem no YouTube, quem não me segue é pro Colorado Hater. E no TikTok e Instagram, eu vou resumir as notícias em um minuto, que rola em 8, 10 minutos no YouTube. Vocês sabem como é que rola, né, com muito patrocínio e tal. Eu vou aqui fazer um resuminho rápido pra vocês. Objetivo, porque notícia é uma coisa que morre muito rápido, então vídeo vertical, que é o melhor formato pra dar notícia rápida, beleza? Então, no mais, segue lá, vocês vão gostar demais, porque a edição vai ficar, cara, eu vou invadir o programa deles. Vocês vão ver o que é um chroma key com inteligência artificial, efeitos especiais. Eu espero que vocês gostem demais, cara, porque eu acho que vai ficar engraçado, beleza? No mais, até o próximo vídeo. É nóis. Falou, Colorado Hater. Valeu! Tchau, tchau.